Ó, o número de casamentos aumenta 4%, mas ainda é menor do que o nível pré-pandemia. Isso mesmo, meus amiguinhos. O número de casamentos no Brasil está crescendo. Chegou a 970 mil em 2022. O número corresponde a um salto de 4% na comparação com 2021, quando foram registrados 932 mil casamentos. Os dados são, né, das estatísticas do registro civil divulgadas hoje pelo IBGE. Mesmo com a avança, a quantidade de casamentos confirmados em 2021 não superou a média dos 5 anos anteriores à pandemia, de pouco mais de 1 milhão de registros anuais. Segundo o levantamento, a quantidade de uniões registradas em cartório cresceu em todas as grandes regiões brasileiras, com destaque para o Sul, 9% dos matrimônios a mais do que 2021. Em 2022, apenas nos meses de abril, junho e setembro, os números de casamentos civis superou o número observado no mesmo mês de 2019. É, meu amigo, e ainda tem uma outra, dizendo que os brasileiros estão se casando mais tarde. As idades dos cônjuges nos casamentos entre pessoas de sexos distintos aumentaram ao longo dos últimos anos, tanto para homens quanto mulheres. Em 2000, 6,3% das mulheres que se casaram tinham 40 anos ou mais de idade. Em 2022, 24,1% dos registros de casamentos civis entre pessoas de sexos diferentes só correram com mulheres nessa mesma faixa etária. Tá aí, tem gente que deixa um pouco para depois, tem gente que já casa logo. Aproveita, você que está assistindo esse vídeo agora no nosso Instagram e no YouTube, comenta aí embaixo. Se tem alguém que está te enrolando para casar, já marca aí já. Já fica... Hashtag fica a dica. Já manda assim, ó. Manda a notícia. Quer, quer... Toma! Quer casar com... Tchau, tchau.